Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, temos aqui uma notícia muito bizarra da Rockstar, é o seguinte, depois do lançamento de GTA Remastered, Trilogy Remastered, o bicho tá pegando pro lado da Rockstar, vocês viram que no dia 13 ela foi lançada, no dia 11, não foi isso? dia 13, ela já privou os jogos, ninguém podia mais comprar, quem tinha comprado não podia jogar do launcher da Rockstar, e simplesmente ela falou que não, teve um problema, não explicou, não deu muitas explicações do que tinha acontecido, muito bem, só que aí veio a realidade, depois de um tempo, sem ninguém conseguir jogar, sem ninguém conseguir comprar, e depois de muito fiasco, né, porque tem muitos problemas nos jogos, ela revelou que ela tava removendo arquivos que eram proibidos, né, não poderiam estar dentro do jogo, do jogo, caraca, como assim, cara, eles soltaram um jogo que tem um monte de arquivo que não deveria estar? Então é o seguinte, hein, o que tinha, o que tava dentro do jogo que não poderia estar, eram trilhas, eram músicas, que, da programação dos rádios, que não poderiam mais estar presentes, por causa dos direitos autorais, não foram comprados, não foram renovados, e estavam lá, mas não poderiam estar. Ali no mais, o maluco, que é um data miner aí, ele descobriu, cara, ele descobriu que tinha comentários, é, porque sabe, quando você tá programando, você pode programar e botar alguns comentários dizendo, aqui faz isso, aqui faz isso, aqui faz aquilo, então, é, normalmente os desenvolvedores fazem isso, né, então, dava pra ver muitas coisas, cara, muitas coisas, inclusive, engraçada, vou deixar na tela pra vocês verem, os programadores, é, chamavam, é, Pran Island, de Porn Island, os caras zoavam muito, cara, é, em geral, o programador faz isso, eu não acho isso muito maneiro não, porque pode acontecer exatamente isso aí, vazar, essas coisas, mas o lance é que a Rockstar realmente tá em maus lençóis, e além do que, só pra vocês terem mais uma, algumas informações sobre GTA, cara, o pessoal odiou tanto, odiou tanto, que tem uma galera aí pedindo reembolso, tá, do jogo, reembolso, que é possível fazer, é bem tranquilo fazer, inclusive, na green, então, é mais fácil ainda, aqui no Brasil também é, não tem nem 7 dias, você pode trocar, você pode pedir de volta também o dinheiro, é, os pontos, a pontuação de votação de, quem gostou do Metacritic, está 0.5, tem jogo aí como Forza, que tá com 9.3, 9.5, 9.7, GTA Trilogy, tá com 0.5, é a nota, então, realmente, a galera está revoltada, e a Rockstar está cagando muito, cobrou 300 reais, quase 70 dólares, 60 dólares, e fez essa cagada, muito bem, muito bem, Rockstar, tá, de parabéns mesmo, é isso aí. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir nas redes sociais, falow, tamo junto, até o próximo vídeo, vamos aguardar que a Rockstar resolva as cagadas e não faça mais nenhum, valeu, fui!